Fofo! 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 Acorda, mamãe! Acorda, neném! Fofo! 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 Gente, eu acabei de tirar o pão de iogurte com a essência de baunilha do forno, olha que lindo que ficou esse pão, gente, olha isso, olha que delícia, e vocês nem imaginam o cheiro que tá aqui, viu, tá muito cheiroso, muito cheiroso, lindo, né, e a casquinha bem crocante, ó, maravilhoso. Lembrando a vocês que tem receita dele, desse pão maravilhoso lá no meu canal, Silvia Receitas Diet, vai lá depois conferir fazendo a sua casa, esse pão é pra quem tem diabetes, quem faz receitas low carb, quem tá fazendo reeducação alimentar, pode comer esse pão aqui, ó, que é sensacional, gente, lindo demais, né, onde tá meu chá de melão de São Caetano aqui, ó, vamos tomar daqui a pouquinho. Olha isso, que lindo, gente, que ficou esse pão. Gente, tô aqui na sala de manhã, ó, aqui no sofá, editando vídeo, ó, que a gente tá por aqui, toda hora vem aqui ficar mais um pouquinho, né, bebê de mãe, né, menino lindo de mamãe, coisa gostosa. Tá, fica aqui mais eu, ó, aquele papelão ali, tá vendo, gente, é dele, viu, porque ele ama deitar no papelão, nunca viu um negócio desse, gosta demais. Aí eu venho aqui, gente, eu faço um cafuné nele, né, mãe, né, eu faço um cafuné nele, tiro minha casquinha dessa coisa fofa. Deixa eu aproveitar aqui essa bicicleta de manhã, que manhã tu não usa, vou usar aqui. Bora, fofo, porque a bicicleta, pai, não faz? Eu faço na bicicleta. Na bicicleta mesmo, né? Essa aqui também é boa, mãe, é perto de tempo, meu Deus, devia fazer aqui, tão bom. Fazer uns exercícios, assim, ó. É bom. É, cara, fala pra ela, já que se ela não quer usar, eu vou levar pra mim. Só que aí eles vão querer cobrar uma passagem pra levar essa daqui. Ela é grande, uma moto, quando eles trazem, cobram uma passagem. Às vezes tem gente que traz as motos pra poder ficar andando aqui, né? Aí traz as motos e eles cobram uma passagem. É bom, ó. Ela desce em casa e na esteira e vou fazer exercício. Tira um tempinho, dez minutos, faz. Já faz bem pro corpo, né? Pra saúde, né, pai? Delícia. Tira um tempinho. 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 O que é isso? O que é isso?